Meu Deus do céu, velho! Não mata, mano. Nossa, eu tô ruim demais. Que isso? Bora. Partiu vitória. Vai, aqui é prof, mano. Xé, esquece. Ô, louco. Fortes, arma aqui, hein. M4. Gostava da MP7 lá atrás. Mano, G. Ô, brabo. Mapa diferentão, tá ligado? Mas não tem como, mano. Resurgente é bem melhor do que o mapa normal. Nem sei as armas, tô pegando. Mano, quase que ele mata, velho. Quase. Ai, tô quase esquecendo já. Vindo um passo aqui embaixo. Ah, não é possível, mano. Esse cara é ruim. É boot, certeza. Patrícia. Ele tava ali, safada. Meu Deus do céu, velho! Não mata, mano. Nossa, eu tô ruim demais. Rapaz, eu tô horrível. Ó o cara ali, ó. Só analisando. Irmão, vou matar você ainda. Relaxa. Estimulante. Aceito. Será que é igual no clássico? Hum, é o buff. Mano, tô mal, velho. Tô ouvindo um tiro. Comprar o Vant. Pô, desce. Eita. Hã? Não entendi, mano. Ó um safadinho aqui, ó. Fez corno, mano. Nossa, foi total costa. Eita. Já dois. Tchau. Ai. Foda, mano. Falei esse puta. Ah, vai se fuder, vim. Vai se fuder, mano. Se você me mata, eu ia ficar bolado pra caralho. Ah, véi. Ô, mano. Ih, dá pra viver. Aí sim. Ai. Ai, caralho. Nossa, lixo. Ai, mais um. Foda-se. Vamos. Quartetos. Fala aí, rapaziada. Fala aí, Mega Player. Como que você tá, cachorro? Senhor. Senhor. Fala aí, fala aí, fala aí. Tá alto pra caralho, hein. Tá alto pra caralho, hein. Boa. Aê, melhorou, rapaziada. Cê é louco, hein. E aí, já marca pra nós aí. Tá marcado. Boa. Agora eu gostei, hein. Tá tranquilo. Tem gente que tem coisa aqui. Agora eu desenrolo depois. Deco, 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 deco. Cê é só encostar aqui, mano. Cê é só encostar aqui, mano. Aê. E, rapaziada, como que funciona a loja aqui? Cê é, cara, como que funciona a loja aqui? No... 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 Como assim, mano? É que eu jogava só um, tá ligado? Parece que mudou, mano. Parece que mudou, mano. Quando lançou o dois, eu nem joguei, mano. Quando lançou o dois, eu nem joguei, mano. Pronto, a mesma coisa, hein. Não mudou, não. Mudou, não? Não muito. Mudou, não? Aí sim. Não muito. Ele tá em cima. Tá em cima na casa. Tem gente comigo aqui. É quantos? Deu pra ver? É quantos? Deu pra ver? Cara, acho que é um só. Deu pra ver, não. Bora lá, bora lá, bora lá, nós dois. Isso, pava azul, hein. Metou o pé, ele? Metou o pé. Tá, não, tá, não, tá, não. Achei que fosse. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Pô, deixa aí. Vamos pra treta? Vamos comprar arma agora, na loja? Vamos comprar arma agora, na loja? Tem, pô. Ó, lá na frente, hein. Ninguém, não. Bora lá. Não, tira. Deixa eu matar ele. Acertou? Acertou? Caralho, mira ruim, caralho. Acertei. Ó. Tá em cima. Tá em cima. Tá ali, ó. Tem dor lá, ó. Derrubei um. Derrubei um, derrubei um. Pode ir, amarelo. Pode ir. Pode ir que eu derrubei um. Mais um. Ai, dentro da casa ali, cachorra. Do lado aqui, ó. Em cima da casa, ó. Toma aí, deixa eu ver se eu consigo dar a volta pra marcar aí. É possível, mano. É possível, mano. Aham. Eles tão tudo lá em cima, lá. Acertei os dois. Tão os dois sem colete. Eles tão tudo lá em cima. Tão tudo sem colete, já. Pode ir que eu tô sem arma pra um. Pode ir que eu tô sem arma pra um. Ih, tá caro coisa lá. Boa. Bora arruxar. Bora arruxar. Bora arruxar. Bora arruxar nisso. Bora. Aqui, aqui, aqui. Ó, na corda aqui, ó. Derrubou aí. Mandando granada! Matou os dois. Bobinhos. Ai, costa. Ai, costa aqui, 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 ó. Ai, zero vida, mano. Ai, zero vida. Ai, zero vida. Ah, velho. Foi mal, mano. Ai, velho. Foi mal. De novo, de novo, de novo. Bora. Para aí, p***a. Olha, 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 olha. Tu vai marcar isso aí, velho? Marca o marco. É o que, manito? Abra-se comigo, manito. Adicione aí, mano. Adicione aí. Demorou, cara. Xemem. Vai lotar, hein. Xemem. Vai lotar, hein. Não, assim que é bom. Já morre todo mundo de primeira. Eu desci longe de seis. P***a, p***a, p***a. E, caraca, costa não, né, ganho. Mano, que tá safe, por enquanto. Ah, mano. Que p***a é, mano. Cara, é chato. Ah, cara, eu de novo, mano. É o mesmo cara? É o mesmo cara? É o mesmo. Ele tá acampando aqui, p***. Caraca, ele tá de roubo geral, velho. O cara tá viado mesmo. Ah, vai se f***, mano. Ah, vai se f***, mano. Maltei, p***a. Nossa, o cara... Ah, mano, ridículo. Mano, ridículo. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vou renascer aí. Vem, 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 vem. Nice. Mais um. Tirei o escudo? Nice, vim. Sem munição. Tá acabando. Nossa, ele veio de 12, mano. Caralho, atrás, 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 atrás. Ai, não deu. Não vi, não vi, não vi. Olha lá, olha. Onde é que tava? Olha lá. Onde é que tava? É louco. Botou? Não. Não. Outro, outro. Nice. Nice. Matei. Matei. Eu segui ele, p***. Ele fugiu, safado. Caralho, foi ruxado dão agora, hein. Eu fui atrás dele, quem nem sabia. Vou chorar logo esse time chato daqui. É a minha arma de bola. Essa aqui, ó. Essa aqui que é a... É a cavala. Coisa ali, não. A cavala. É, essa daqui, amigo. Não adianta chorar, não. Coi, ficou aqui pra... Ó, os cara desceu. Os cara desceu. Aqui, ó. Comigo? Nice. Não tô? Foi, foi. Foi, foi. Pegou. Aí, tem a descer lá na ponta, lá. Ô, como não pegou, véi? Ô, como não pegou, véi? Ficou puto, mano. Ah, é comigo? Ah, é comigo? Tomei. Tomei, tomei. Tomei, tomei. É dois, é dois. Ai, que um... Pô, essa dá pra ganhar, hein? Dá pra viver ou não? Cara, só... A estação de compra, tá? Cuidado aí, cuidado aí. Eu não sei onde tá a estação de compra. Revive e marca aí. Ai, man. Valeu, hein, mano. Tentei, tentei. Boa. Se tiver dinheiro, dá pra me viver também, pô. Bora. Dá pra tu pôr ali. O cara saiu dali, ó. O cara saiu de me dar estação de compra. Dá pra tu lá, não tem ninguém, não. Cadê a estação? Aqui embaixo. Ai, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Tomei ali, tomei ali, tomei. Quanto. E aí